Depois de muito tempo acordar Já cansado de tanto sofrer Esta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu do meu quarto Sorrindo me estendeu a mão Atirou-me em meus braços E deixou-me com emoção Matando a paixão recolhida De delírios de felicidade Em soluço você me vicia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu Quando acordei não tive Que desespero E as lágrimas molharam a tronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Do meu travesseiro Amor, como é triste acordar E não te ver Matando a paixão recolhida Em delírios de felicidade Em delírios de felicidade Em soluço você me vicia Amor, como é maravilhoso De repente em menos de um minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no culto Você se transformou no culto E logo desapareceu Quando acordei não tive Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Quando acordei não tive Que desespero Minhas lágrimas molharam a tronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Beleza! Segura Timuca Selma e Tassizo Dois amigos de fé Irmão Danará Vamos ser esteiro ao vivo com vocês Moça, você me pergunta Não sei responder Por isso eu fico aqui calado Sem saber porquê Eu que sempre fui valente Forte, sangue quente Não sentia dor Moça, eu estou sofrendo Estou aqui morrendo Por um grande amor Moça, eu fico sem jeito De me declarar De me declarar Por isso eu fico aqui calado Sem poder falar 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 de todos os segredos Moça, eu tenho medo Ou se eu tenho medo Dos meus desencantos Que Deus abençoe Moça, você me perdoe Moça, não me perdoe Moça, não me perdoe Mas é você que eu amo Está no ar Está no meu olhar No sol Na luz tua Está no meu sorriso Está na cor No beijo No beijo A flor está nas mãos de Deus, é disto que eu preciso Está no ar, está no meu olhar, no sol, na luz, no luar Está no meu sorriso, está na cor, no beijo A flor está nas mãos de Deus, é disto que eu preciso Moça, eu fico sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo Dos meus desencambos, que Deus abençoe Moça, me perdoe, mas é você que eu amo Está no ar, está no meu olhar, no sol, na luz, no luar Está no meu sorriso Está na cor, no beijo, no beijo A flor está nas mãos de Deus, é disto que eu preciso Está no ar, está no meu olhar, no sol, na luz, no luar Está no meu sorriso Está na cor, no beijo, no beijo Já a flor está nas mãos de Deus, é disto que eu preciso É um grande prazer estar aqui nesse show com vocês Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Olhar com os pindos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Olhar com os pindos da chuva Com flores pra lhe oferecer Pra se apaixonar Existe momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Um bem que jurou me amar Está preso no meu pensamento O tempo não vai apagar Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Olhar com os pindos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Olhar com os pindos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisados Nos seremos da madrugada E o violão velho no canto Já não faço mais serenada Abraço o calor e o sol Choro quando vejo a lua Parceiras das canções lindas Que cantei naquela rua Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Olhar com os pindos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Olhar com os pindos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão da chuva Entre ternura de um rosto Da janela pra mim sorria Um beijo humil nossa vida Mas sepultou os sonhos meus Meses depois de uma capa E nela a palavra E nela a palavra ver Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Olhar com os pindos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Olhar com os pindos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Olhar com os pindos da chuva Com flores pra lhe oferecer João Celesteiro Recortar é viver com vocês Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como fui esquecer o amor que me deu De banal De banal Vai se dançar A carne menor Errar é viver com você Errar é humano Fui eu quem errei Mas perdão foi feito pra quem sabe dar Eu tinha certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar Ao cruzar o portão sei que vou chorar De banal De banal De banal Vai se danar A carne menor A carne menor Eu espero ao vivo Com vocês É nascer É viver E vivendo feliz com vocês Eu vou cercar Eu acredito Muito prazer Vela ver a você Estar bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo das flores e declamo seu nome Mas os meus dedos me traem, diz que ao seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não para Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele momento até hoje eu estirei você Naquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter do ser sou eu E este medo terrível de amar outra vez é meu É nascer Sei, não devia de ser, eu disse me perdoa Bem que eu queria encontrar e sorrir uma boa Nós convenhamos que a vida me traz tão pequeno Pois preparamos por muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não para Seu amor ainda é tudo, tudo Aquele momento até hoje eu estirei você Aquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E este medo terrível de amar outra vez é meu Você me pede na carta e eu desapareça Eu nunca mais lhe procuro para sempre esquecer Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade É, lendo as cartas, sentindo o perfume Mais que fazer, mais tardou que me empate O's iets, chorei de saudade Mas como eles te apoiam Ver o o seu coração O seu espinho ao vivo com você O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas nos meus sonhos de noite eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira É melhor sonhar na verdade do que amar na mentira Ainda ontem jurei de saudade É lendo as cartas, sentindo o perfume Tais que fazer com esta dor que me envade Uma doença de amor ou me mata o ciúme É lendo as cartas, sentindo o perfume Tira esta paixão da cabeça Tira esta tristeza do olhar Já não faz sentido esta busca Já não vale a pena esperar Tempo perdido, amor bandido que ele te fez Tem mal na história, você sem rumo mais uma vez E quando o rio busca o mar, você vem me procurar Eu encontro em meu peito este amor que ele não quis me dar Então viaja no meu corpo, tem medo de ser feliz Eu te dou, meu amor, faz o amor como eu nunca fiz Perco a cabeça, me queima em seu corpo Eu sem juízo faço o seu jogo Sou seu brinquedo, sou seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Torno em meus braços e faço sonhar Mas vem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Para se apaixonar Ao seu espelho ao vivo com vocês Linda demais Ao vivo com vocês Com o seu espelho ao vivo com vocês Recordar MD Sim Estúdio Pratim Assim Como um dia triste não tem calor Estou Me sentindo triste sem o seu amor Se for para muito longe sem Estou me sentindo uma vez Partiu destruindo todos os sonhos Estou me sentindo uma vez Boa paluma vem devolver minha calma Traga o seu calor para aquecer minha alma Velhas melancolias estão de volta Mas sem o seu amor nada mais importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da sua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da sua ausência Sempre te amarei É de portar ele, vem! Essa foi a pedido Beleza? O pessoal aqui de Itacaré Fez a pedido dessa música Pra João Celesteiro Vou cantar ao vivo pra vocês Esta canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica sem procurar a justa forma De quem me vem de forma assim tão calbelosa Te amo Te amo E eu com uma vez Te sinto derrotado Eu abro mão no sol de cada dia Eu abro mão no sol de cada dia Rezando o creco que tu me ensinaste Olho seu rosto Seu colo E eu com uma vez Seu colo Seu colo E eu com uma vez Eternamente Seu colo Seu colo Quando te vi Quando te vi Eu bem que estava certo Que me sentiria descoberto A minha pele A minha pele Vai despindo aos poucos Abraza o peito quando me acumula De amor De amor E Eternamente De amor Seu colo 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 Yolanda, Yolanda, Eternamente Yolanda, 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 Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Depois de muito tempo acordar Já cansado de tanto sofrer Esta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu do meu quarto Sorrindo me estendeu a mão Atirou-me em meus braços E deixou-me com emoção Matando a paixão recolhida De delírios de felicidade Em soluço você me vicia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu Quando acordei Não tive que desespero Minhas lágrimas molharam A cronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver Matando a paixão recolhida Em delírios de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu Quando acordei Não tive que desespero Minhas lágrimas molharam A cronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver Quando acordei Quando acordei Não tive que desespero Meu bem, como é maravilhoso Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver Beleza? Eu quero mandar um abraço Para o meu amigo DJ No estúdio Pratigi E para todo o Brasil João Celesteiro Ao vivo com vocês Amor, como é maravilhoso Sonhar com você Quando eu acordar de manhã Te tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreva o meu nome com a ponta dos dedos Mas sopra-te pão sobre a mesa Assenta o cigarro e dispense o café Não ligue pra minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar o seu café na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também é sua Amigo, pergunte como eu estou Que ainda a gente não se viu Liga pra mim e me diz como estou Com cara de quem não dormi Se eu ligo pra ela Se ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Se eu ligo pra ela Se ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Pra se apaixonar Pra se apaixonar Amigo, pergunte como eu estou E a gente ainda A gente ainda não se viu Liga pra mim e me diz como estou Com cara de quem não dormi Com cara de quem não dormiu A gente fica sem se amar Obrigado, Guidei, meu amigo Bom, ser esteiro ao vivo Com você Aqui do Produções Ele é o Silva Doente de amor Procure remédio Na vida noturna No clarão da noite Numa boate aqui na Essona É com a dor do amor É com o amor Que a gente cura Pra curar a dor Neste mal de amor Na boate azul E quando o amor Vai se organizar No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Que estava comigo Também foi-se embora Fecharam-se as portas Só de um de novo Tive que sair Saí de que tempo E nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Numa boate Aqui na Essona Eu bebi demais Se não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher É a flor da noite Na boate azul Pra se apaixonar E quando o amor Vai se organizando No clarão da noite Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi-se embora Fecharam-se as portas sozinho de novo e vi que saí Saí de que jeito e nem sei o mundo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Uma boate aqui nas zonas sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher? É a flor da noite da boate azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher? É a flor da noite da boate azul Sinto teu perfume no ar, no lençol do meu travesseu Sinto um vazio, um imenso atalho para o desespero Aquele amor tão bonito, mais belos que os sentimentos Colocou-se uma folha perdida batendo ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca 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 Vai fazer mais parte do seu coração Estou com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha Um coração de todo mundo bate Só o meu apanha Estou com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha Um coração de todo mundo bate Só o meu apanha Um coração de todo mundo bate Só o meu apanha Um coração de todo mundo bate Só o meu apanha Um coração de todo mundo bate Viver com vocês ao vivo Estúdio para atingir Um coração de todo mundo bate 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 Hoje eu choro de ciúmes Ciumes até no perfume Que ela deixa no salão Um coração de todo mundo bate 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 Que vai ter orquestra que ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúmes Ciúmes até do perfume que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúmes Ciúmes até do perfume que ela deixa no salão Um garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não vê-la Outro homem te abraça Quero dormir para não vê-la Outro homem te abraça Quero dormir para não vê-la Outro homem te abraça Eu estou sozinho Você foi embora Toledão danada Saudade doida Minha alma chora Eu estou lembrando Não tem outro jeito Não tem outro jeito Não dá pra tirar você da cabeça E está tudo feito Me deixou e disse Você vai me dizer Você vai me dizer que sozinha não dá Toledão danada Vem olhando meus olhos Corre e lhe dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui Meu amor é você Por toda a vida Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta E olhando meus olhos Sorrir e dizer Seja bem-vinda Seu lugar Seu lugar é aqui Seu lugar é aqui Meu amor é você Por toda a vida Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta E olhando meus olhos Corre e lhe dizer Seja bem-vinda Seja bem-vinda Moça, você me pergunta, não sei responder Por isso eu fico aqui calado, sem saber porquê Eu que sempre fui valente, forte, sangue quente, não sentia dor Moça, eu estou sofrendo, estou aqui morrendo Por um grande amor Moça, eu fico sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, ou se eu tenho medo dos meus desencantos Que Deus abençoe, moça, me perdoe Mas é você que eu amo Está no ar, está no meu olhar No sol, na luz tua Está no meu sorriso Está na cor do beijo O beijo, o beijo, a flor está nas mãos de Deus É disto que eu preciso Está no ar, está no meu olhar Está no ar, está no meu olhar No sol, na luz do luar Está no meu sorriso Está na cor do beijo O beijo, a flor está nas mãos de Deus É disto que eu preciso Segura aqui pro produções Léo Silva, novembro João Celesteiro ao vivo Recordar é viver Pra se apaixonar Moça, eu fico sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo Os meus desenganos Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Está no ar, está no meu olhar No sol, na luz tua Está no meu sorriso Está no ar, está no meu sorriso Está na cor do beijo O beijo, a flor está nas mãos de Deus É disto que eu preciso Ao te ver pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta do meu coração Este olhar negro Este olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Perdido nos meus Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao tempo Pra poder um pouco de ver E agora não durmo direito Pensando em você Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca Que vontade louca eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com os beijos meus Princesa Princesa A deusa da minha coesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao tempo Pra poder um pouco de ver Minha pegra senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem Pra onde vou De onde vem Não importa Que já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha negra senhorita O que eu tenho O que eu tenho é quase nada Mas tem o céu como abrigo Traga o que é seu E vem morar comigo Numa palhoça Não quebra as noite de lua É uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meigra senhorita Demora comigo Doce Meigra senhorita Demora comigo Demora comigo Doce Meigra senhorita Demora comigo Meigra senhorita Demora comigo Música 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 Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouvia tocar Mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordará nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Mas na verdade essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração É uma música que eu não posso ouvir